A estratégia é igual às outras semanas de todas. A gente tentou encarar este jogo de igual modo como os outros jogos de todos do nosso campeonato. Sabemos que a emoção e a feria e o entusiasmo dos jogadores é uma semana diferente e tem estado um bocadinho mais alta do que as outras semanas. Agora nós, em termos de treino, de análise, de tudo, fizemos uma semana completamente igual, como se fosse um jogo do nosso campeonato. A estratégia não há para combater o Ruben. O que a gente tem é que temos um plano de jogo que vamos tentar cumpri-lo na íntegra. Agora sabemos que mesmo fazendo aquilo que a gente preparou para o jogo vai ser complicadíssimo. Porque o Sporting está com umas dinâmicas muito boas, os três da frente pressionam sempre muito alto, depois tem os médios que vão buscar ao corredor e que nos prendem os nossos laterais. Portanto, há muita dinâmica do Sporting difícil de preparar, principalmente numa semana ou em quatro treinos. Porque a gente até domingo passado tivemos de preparar o jogo anterior e nós que treinamos ao fim do dia e três ou quatro vezes por semana não é fácil. Tentamos fazer o nosso melhor e esperamos que amanhã damos uma boa resposta em campo. Eu acho que enquanto grupo e enquanto clube o que nós queremos é depois, as atenções neste momento estão centradas em nós e é que essas atenções possam depois despertar também aquilo que é um pouco o amor, o amor que existe pelo clube. Portanto, o que nós queremos é que estas pessoas que amanhã vão estar presentes aqui neste estádio, depois possam também acompanhar-nos naquilo que é a nossa caminhada na 1ª Divisão Distrital de Lisboa, no reerguer do clube, no caminhar novamente para os patamares nacionais. Enquanto grupo, acho que vai ser uma experiência brutal, acho que vamos aprender muito com o jogo, vamos conseguir retirar muito do jogo. Claro que sim, porque não. Fazemos o que eles fazem. Jogamos à bola. Por isso, vamos olhar nos olhos. Olhos nos olhos. Nós com eles. Vai ser complicado conseguirmos entrar naquele ex-defensivo, mas eu acredito que a equipa técnica está a trabalhar a 100%, neste caso a 100%, não a 200%, para conseguirmos fazer uma gracinha e se calhar a gente vai conseguir entrar naquela linha defensiva deles e se calhar meter na 1 ou 2. Vamos ver. Uma gracinha. É acabar os 90 minutos. Só pensamos em 90 minutos. Ganhar nem que seja por meio golo.